. . . . . . . . . Tá. O que é isso? Vai para a água para não acharem você. Reconhecimento inimigo ativo na área. Se abaixa. A barredor inimiga avisou você e se prepara. Inimigos localizados. Vamos por aqui. Está parado. Está bem parado. Está bem sem. Barredor inimiga inativa. Eles não estão mais vendo você. Como é que ele está? Como é que ele está? Como é que ele está? Será que ele está na parte de baixo? Será que ele está na parte de baixo? Opa, também. Não tem que ir em desnive. Opa. Pegue o band Olha, tem maluco aqui Sua equipe está dentro da zona segura Ah, para O inimigo aqui Ah, para, mano Caralho Caralho, bagulho cheiroso Mirar no cara, o bala não pegou no cara Ah, beleza Tranquilo E é isso, né Vamos desgraçar Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Seu colega saiu de fronte Tempo de resurgência reduzido Vante inimigo ativo Um cara em cima daquela merda aí que me baixa lá, tem dois filha da puta lá, tem dois Não 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 compensa mandar a morta Não tem que mandar a morta Boa 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 Bota, ajuda aqui mano Boa, não deu para mandar o ataque de morteiro lá mano Não deu para mandar o ataque de morteiro lá mano Vou usar isso aqui pra me voar. Vou pegar ele, vou pegar ele, José. Vou pegar lá, vou pegar ele. Mandei morteiro, ele nem percebeu chegando pelas costas. Peguei ele de faca, na faca. Meu Deus, que jogada, que jogada, mano. Que bom, moleque, boa. Eu tô sendo visto. Pelo Snipers. Ele tá voltando aí, ó. Ele tá voltando aí, ó. Tá atrás do parça. Tá voltando? Parça. Aí, ó. Tirou, tirou. Nossa, José. Nossa, José.